Ele vem super empacotadinho, tá gente? Olha só, gente, ele é como se fosse uma concha no peito. Olha o detalhe disso, gente. Pra você não estragar o bojo, você faz isso, ó. Mas o diferente dessa calcinha é a parte de baixo. Meu Deus, eu acho que ela vai até o pé, gente. Ela é gigantesca. Oi, gurias! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu vim mostrar pra vocês um vídeo um pouquinho diferente, mas que não vai ser mais novidade nesse canal. Que são looks assim no provador, só que em casa. Isso mesmo, gente. Eu vim mostrar pra vocês os recebidos da Shein, ou Shein. E eu vou mostrar pra vocês que eu recebi o quê? Uma pacotada de biquíni, gente. Eu moro na praia, eu vivo viajando pra onde tem praia também. Então, assim, se tem uma coisa nesse mundo que eu uso é biquíni. Inclusive, tô até com o ventilador ligado em mim, gente, porque tá calor. Aqui em Vila Velha faz muito calor, quase o ano todo. Ou seja, eu vou usar muito biquíni, sim. E é claro que tem cupom de desconto pra vocês também. Tem 15% no site da Shein todo. Não é só em biquíni, tá, gente? Qualquer coisa que vocês comprarem no site, é só usar esse cupom de desconto que eu vou deixar pra vocês aqui. E vocês têm desconto no site inteiro. E eu também vou deixar os links de cada peça que eu mostrar pra vocês, tudo aqui na descrição, tá bom? Então, cada peça tem o seu código e tem também o seu linkzinho. Vou deixar pra vocês na descrição, caso vocês queiram escolher algumas das peças que eu também escolhi. Porque vocês vão ver como são peças lindas. Todas essas peças aqui, gente, vocês vão ver que são oito, tá? São oito pacotes, assim. E é muito legal porque vem super bem empacotadinho, tá? Esse negócio aqui, ó, tá me dando um nervo. Por isso que eu fico mexendo no cabelo, que tá voando. Ó, ele tá fora do lugar. Ele vem super empacotadinho, tá, gente? Cada kitzinho vem com um pacotinho, assim, super bem embalado, tá bom, gente? Então, a Shein, ela não é fábrica, tá? Ela é uma revenda. Então, vocês conseguem ver em cada peça, em cada item, né? O tamanho e as medidas pra vocês escolherem, tá bom, gente? Então, é muito importante que vocês tirem a medida, né, do seu busto, da sua cintura, do seu quadril. Pra que vocês coloquem lá no site e vejam o tamanho que vocês usam de cada peça. Porque, às vezes, determinadas marcas variam um pouquinho do tamanho, tá bom? É só uma dica que eu dou pra que vocês acertem melhor nos tamanhos. Todos os meus biquínis aqui eu escolhi no tamanho M, tá bom? Porque, na verdade, no Brasil eu uso o tamanho G, só que o ano passado eu comprei alguns biquínis tamanho G na Shein. E na parte de cima ficaram ótimos, mas no bumbum ficou muito grande. Porque eles têm aquele modelo mais americano, onde o bumbum, ele é maior, sabe? Então, dessa vez eu escolhi todos tamanho M. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Combinado? Então, eu vou começar mostrando, assim, as peças, porque eu quero mostrar a costura. Eu quero fazer um vídeo bem detalhado mesmo. Mostrando a costura, mostrando tudo, os detalhes. E depois eu vou pra frente do espelho mostrar pra vocês como é que fica no corpo, tá? Então, vamos lá, gente. Começando. Eu escolhi a maioria dos biquínis com uma saída de praia. Vocês sabem que eu não sou muito de expor o corpo. Então, por isso, eu escolhi sempre com uma saída de praia. Ou com um kimono, com alguma coisa assim. Então, o primeiro modelo, gente, é esse daqui. Eu vou deixar pra vocês o link e o código do modelo aqui na descrição, tá bom, gente? Então, ele é assim, branquinho. Eu achei lindíssimo. Aí, ele tem a alcinha que você amarra aqui no pescoço, assim, né? E aqui, você fecha atrás com esse fechuzinho aqui. Então, a parte de cima é branquinha. A parte de baixo, como eu falei pra vocês, eles têm aquele modelo mais americano, né? Onde, realmente, eles usam as calcinhas um pouco maiores do que a gente é acostumado a usar no Brasil. O que eu fiz o ano passado? Eu comprei G, veio, assim, uma lona de circo no lugar da calcinha, sabe? Veio uma calcinha gigantesca que servia pra minha avó. E aí, eu mandei na costureira diminuir. Só mandei, falei, ó, mandei na costureira um biquíni que servia pra mim e pedi pra ela cortar os outros em cima daquele biquíni. Deu super certo. Então, esse daqui, olha como ele é grandinho, tá vendo? Ele é maior no bumbum. E aí, esse daqui é a parte de baixo, então. E também tem a saída de praia, que eu achei maravilhosa. Eu amei essa saída de praia, que ela é de mangas, assim, ó. Então, você coloca na manga e ela fica, tipo, soltinha, assim. Maravilhosa, gente. Muito, muito, muito maravilhosa. O acabamento, ó, muito bem costuradinho, tá vendo? O acabamento muito bem feito, as costuras muito bem feitas. Aqui também vem com esse negocinho protetor de calcinha, né, em plástico. Então, onde você vai usar. Claro que a gente sempre aconselha a lavar roupa íntima antes de usar. Mas já vem com essa parte aqui, que eu achei sensacional. E aí, você pode amarrar aqui na lateral, tá? Então, cada modelinho você amarra no corpo. E aí, você consegue deixar um pouco menorzinha também. Eu acho que vai ficar bem legal. Música O próximo modelo, ele é bem diferente, gente. Ele é assim, ó. Depois vocês vão ver melhor no corpo. Mas, ele é assim. E essa parte aqui é a parte de trás, tá? Mas ele também é branquinho em cima. Também tem a calcinha branquinha. Essa daqui, ela não é de amarrar, tá, gente? Então, às vezes pode ser que fique... Ela é aquele modelo mais alto também, né? Eu acho que chama Asa Delta. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta tanto. Mas ela não é de amarrar. Então, essa daqui você tem que deixar ela mais pra cima um pouquinho mesmo. Mas, como eu falei pra vocês, como eu não gosto de expor tanto o corpo, eu sempre peguei... Sempre escolho, né? Escolhi e sempre pego modelos que tenham saída de praia. Então, essa daqui é uma camisa maravilhosa. Mas, olha só, gente, azul assim. Tem a golinha também. E aí, você pode deixar mais amarradinha na cintura e tal, sabe? Eu acho que fica bem bonito também. Mais um modelo branco e azul, porque, vocês vão ver, eu adoro biquíni nessas cores, assim, mais de praia, mais de mar, sabe? Verde, azul, branco. São meus modelos favoritos de biquíni. Claro que peguei outras cores também pra inovar um pouquinho. Mas, a maioria dos meus biquínis é verde, azul, branco e essas cores assim. Agora, um modelo que eu escolhi super diferentão. Eu não tenho nada parecido. É esse modelo aqui. Olha só, gente. Ele é como se fosse uma concha no peito. Aí, ele tem a parte, né, da cabeça. E aqui, a parte de amarrar. Eu prefiro quando ele é de amarrar, assim, do que quando é ganchinho. Porque, quando é ganchinho, tem que dar muito certo no teu corpo. E, quando é de amarrar, você consegue deixar mais frouxo, mais apertado, conforme for o seu tamanho. Mas, eu gostei muito. Eu achei lindíssimo. Ele é um laranja bem neon. Não sei se dá pra ver, assim, aí no vídeo. E a calcinha dele também, gente, eu achei lindíssima. Não é grandona, daquele modelo gigantérrimo, que nem das outras. Essa daqui é uma calcinha super normal, assim, super modelo brasileiro mesmo. E ela também é tamanho M. Todos os modelos que eu escolhi é tamanho M. Por isso que eu falei, tem modelos, é, marcas que tem modelos maiores, marcas que tem modelos menores. Então, assim, é a parte de trás. Também vem, né, com essa partezinha aqui. Eu achei sensacional. Esse daqui, acho que foi um dos meus preferidos. E aí, ele não vem com saída de praia, tá, gente? Ele vem só as duas peças. Mas, daí, o que eu fiz? Peguei uma saída de praia separada pra usar com ele. Porque eu achei maravilhosa essa saída aqui, gente. Ela é toda grandona. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ela é assim, de manguinha, sabe? Bem esboaçante. Ela tem rendas aqui. Olha o detalhe disso, gente. Coisa mais linda. E ela é longa, tá? Ela vai, tipo assim, até o joelho. Assim, maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Então, ótima pra usar com esse biquíni aqui. Tipo, olha, super combinou as cores, né? Porque é um super chamativo. E aí, eu queria algo mais discreto, um pouco, pra usar com esse biquíni. Que ele é tão chamativo, tão neon. Então, também foram aqui dois itens que eu amei. Tô doida pra usar. Com certeza, vocês vão ver muitas fotos minhas por aí, usando muitos biquínis desses, gente. Tchau, tchau. Eu ia dizer, pra vocês não dizerem que eu só peguei biquíni azul. Mas o que? Eu tenho um verde aqui, um azul aqui e outro azul aqui. Ou seja, não tenho muito pra onde fugir, não é mesmo? Vou então pro verde, que eu achei lindíssima essa estampa. Lindissíssima. O verde, ele tem essa parte de cima aqui, ó, gente. Na verdade, assim, vou dar uma dica pra vocês. Os biquínis, eles vieram virados com a concha pra dentro, assim, com o bojo pra dentro. Não se dobra biquíni com bojo dessa forma, tá, gente? Porque vocês deixam marcado aqui. Não é legal. Então, sempre faz isso aqui, ó. Em vez de fazer isso aqui e empurrar pra dentro, pra você não estragar o bojo, você faz isso, ó. Você dobra. Você só vira um e coloca um dentro do outro. Tá vendo? Que aí não amassa. Mas como já vieram assim aqui na embalagem, né, tudo bem. Então, esse daqui, ele é de modelo alcinha, tá? Ele não é modelo de pescoço. Ele é verdinho, assim. Eu achei lindíssimo também. A calcinha dele é maiorzinha também, ó, nessa estampa. Só que eu achei essa estampa linda. Verde, super colorida, assim, super verão mesmo. Como eu falei pra vocês, eu amo biquíni nessa estampa. E aí eu escolhi também a saída de praia, assim, verdinha. Maravilhosa, gente. Maravilhosa mesmo. Eu amei. Achei lindíssima na estampa da calcinha. Eu já vou provar pra vocês. Vocês vão ver como vai ficar lindo. E foi uma das minhas estampas preferidas, assim. Quando eu tava escolhendo no site, quando eu vi essa estampa, eu falei, meu Deus, essa daqui com certeza vai ser uma das que eu mais vou usar. Porque como eu falei, eu gosto de um biquíni verde, azul. Eu vou me levar pra um biquíni verde. Eu vou ver você juntos, baby. Eu vou me levar pra vocês. Você escuta as ruas. E a vibe é tão divina. Dona é for a lie. Você não even tenta. Ninguém pode te match. Dona é. Dona é for a lie. Sexy mind and body. Você já tem... Outro biquíni agora, gente. Azul. Vou inovar um pouco, só que não. Ele é um biquíni bem diferente, assim, sabe? Diferente de tudo que eu tenho, de tudo que eu já usei. E eu gosto disso, porque a Shein tem vários modelos super diferentes. Então, aqui pelo tamanho do negócio, vocês já conseguem ver que é aqueles biquínis que dá pra fazer várias amarrações. Super diferentes. Mas a parte de cima é normal, porque ela é cortininha, tá vendo? Então, ela é só assim, cortininha mesmo. Mas o diferente dessa calcinha é a parte de baixo. Olha como ela é diferentona, gente. Ela tem essa parte transparente, assim, né? Ela é vazada. Aqui nas laterais, ela tem esse modelo hot pant, pra cima, assim, ela é bem alta mesmo. Ó, atrás ela é bem grande também. Mas aqui do lado eu achei muito legal, porque ela é vazada e ela é bem larguinha. Eu gosto de biquíni largo, assim, dos lados, porque não fica atolado, assim, no culote, sabe? Não gosto de biquíni muito fino, que acaba que parece que a gente é mais gordinha que já é. E também com uma saída de praia lindíssima. Essa saída de praia também é bem comprida, tá? Ela cobre, assim, acho que até o joelho. E ela tem manguinhas também, que eu falei pra vocês, que eu amo, amo, amo saídas de praia. Então, assim, já quero ir pra uma viagem, pra praia, onde eu possa usar todos esses biquínis aqui, gente. Porque são simplesmente perfeitos. Outro biquíni. Que é, acho que... Não, não é o último, mas é o penúltimo item. É esse daqui, que aí eu comprei numa modelagem um pouquinho mais escura. Que é esse daqui no preto, gente. Então, olha só. Tá amarrado aqui? Deixa eu tirar. Tá apertadinho. Ele é assim, ó, a parte de cima. Eu acho que a parte de cima vai ficar ótima pra mim. Porque eu não gosto de parte de cima que deixa meu peito muito aparecendo, muito exposto. Eu gosto, assim, que tampe mais o peito mesmo. E também... Olha só. Meu Deus, essa calcinha é gigantesca. Nossa, essa calcinha não dá. Essa aqui eu tenho que diminuir, gente. Essa aqui ficou... Vai ficar enorme. Certeza que vai ficar enorme. Porque é muito grande. Mas o bom de diminuir é que não tem problema. Pior, se você pega pequena e daí não tem como aumentar, tu acaba perdendo o biquíni. Agora, se for uma calcinha grande... As minhas do ano passado, que eu comprei todas no tamanho G, era tudo desse tamanho. Era tudo umas calçolona. Mas aí eu mandei na costureira e ficou perfeito. Então, não tem problema. Com certeza vou mandar ajustar o que precisar também. E temos o quê? Mais uma saída de praia, gente. Mais uma saída nesse tecido que eu mostrei pra vocês. Ele é super fininho, super refrescante. Mas ajuda, tipo assim, a não deixar o corpo todo exposto. Às vezes você sai da praia, vai pro restaurante, vai fazer um passeio, vai fazer alguma coisa assim. Você coloca a saída por cima, que aí não fica tudo exposto. Eu acho que fica mais elegante, né? Então agora, gente... Ai, falta um. Tava esquecendo. Achei que tinha acabado, mas é porque esse não é biquíni. Esse daqui eu achei sensacional, perfeito, sem defeitos. Que ele vai combinar, assim, com todos os outros biquínis que eu tenho. Que é uma saída de praia toda colorida, gente. Olha que lindo! Meu Deus, eu acho que ela vai até o pé, gente. Ela é gigantesca. Ela é, tipo, até o pé. Ela é uma saída de praia bem longa mesmo. E olha só que linda, gente. Ela é uma camisa, tipo uma chemise, sabe? Uma chemise gigantesca. E aqui, olha isso, gente. Que coisa mais fofa. Ela tem a manguinha, assim, de elástico. Olha como é linda! Gente, eu tô apaixonada nessa daqui. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu preciso dela. Porque, com certeza, ela vai combinar com muitos biquínis. Eu tenho vários outros biquínis aqui em casa que acabam não tendo a saída de praia. Então, eu comprei tanto essa quanto a branca pra usar com esses biquínis que eu já tenho. E a gente conseguir fazer umas composições bem legais. E é isso, gente. Então, essas foram as minhas escolhas da Shein. Lembrando que vocês têm cupom de desconto. Então, por favor, em nome de Jesus, se vocês forem no site da Shein, comprarem qualquer coisa, vocês têm 15% de desconto com esse código aqui que eu vou deixar pra vocês. Que é o meu código de desconto, tá bom? E também não esquece de olhar aqui embaixo os links diretos que vai pras peças desses biquínis aqui, desses itens que eu escolhi. Tem muita peça linda, tenho certeza que vocês vão amar. E eu não fui taxada, tá bom, gente? Na verdade, pelo que eu sei, uma regrinha assim da Shein, é que se você comprar até 250 reais por pedido, você não é taxada, que são 50 dólares, né? Então, se você comprar até 50 dólares, que é mais ou menos 250 reais, você quase não corre risco de ser taxada. O que eu faço, geralmente, quando eu compro da Shein, assim, quando eu realmente... Não é recebido, quando eu compro mesmo, porque eu também compro na Shein, tá, gente? Não é só recebido. Esse cabelo tá me dando um nervo, que aí o que eu faço? Geralmente eu coloco, tipo, uns 3 itens, porque o frete é grátis de qualquer forma. Acho que acima de 49 reais ele já é grátis, tá? Então, você vai lá e coloca, tipo, uns 3 itens no pacote, fecha um pedido. Depois você faz outro pedido com mais 3 itens. Eu acho que é uma boa opção, você vai acabar recebendo em vários pacotes, mas você não vai ser taxada, porque os pacotes vão ser pequenininhos e num valor baixo também. Então, é uma dica pra vocês não serem taxadas aí pela Shein. Mas, se vocês forem taxadas, né, tiverem o azar de ser taxadas a Shein, ela reembolsa 50% do valor, tá bom, gente? Vou deixar aqui no box de informações o e-mail que vocês precisam mandar pra Shein, falando que vocês foram taxadas e pedindo reembolso. Eles reembolsam 50% da taxa. Não é tudo, mas já é alguma coisa, né, gente? Então, é isso, amores. Espero que tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo qual foi o seu biquíni preferido, que eu vou querer saber. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!